Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre recursão e como mostrar que algoritmos recursivos estão corretos, né? Porque até agora a gente falou só sobre algoritmos iterativos. Bom, recursão basicamente, a gente define que uma função é recursiva se ela chama a si mesma. Ok? Então, se eu estou fazendo a função x e lá dentro eu faço uma chamada para x, pronto, é uma função recursiva. Qual que é a ideia aqui, né? Então, eu estou criando um certo algoritmo A para resolver um certo problema, tá? Então, meu algoritmo A recebe instâncias válidas do problema x e eu gostaria que ele devolvesse respostas corretas para esse problema x. E aí a gente tem uma instância específica de tamanho n que a gente quer resolver. E, eventualmente, a gente percebe que dentro dessa instância, ou um pedaço dessa instância, ou a gente pode transformar essa instância, numa instância i' menor, né? Que tenha tamanho menor do que n. E a solução para essa instância i' pode ajudar a gente a resolver a nossa instância i, certo? Bom, então, beleza. Basta que eu resolva a instância i' para conseguir resolver a minha instância i, que é a instância que eu quero resolver. Como resolver essa instância i' linha? Ora, se ela é uma instância do problema x e o algoritmo A resolve o problema x, usa o algoritmo A para resolver essa instância, ok? Então, basicamente, essa é a ideia de recursão, tá? É basicamente por isso que a gente precisa de uma função recursiva. Eu, eventualmente, eu tenho uma instância menor do mesmo problema e eu preciso resolver ela. Só que o algoritmo que eu estou construindo atualmente já resolve esse problema, então eu vou usar ele mesmo para resolver. Recursão e indução, portanto, são duas coisas muito conectadas, tá? A gente vai mostrar aqui como que os algoritmos recursivos funcionam por meio de estratégias, por meio de demonstrações por indução. Tá? Porque é justamente a ideia mesmo, certo? Nossos algoritmos recursivos têm um caso base, que é uma instância simples, pequena, que a gente sabe resolver diretamente. Qualquer outra instância que caia fora do caso base, a gente vai tentar reduzir o tamanho dela para poder fazer a chamada recursiva, né? Isso é indução, né? Ter um caso menor, supor que as chamadas recursivas ou supor que coisas menores funcionam, para que a chamada atual, ou a propriedade que eu estou querendo provar para o problema atualmente, é verdade. Então, se você está enferrujado com indução ou não lembra direito ou quer aprender um pouquinho mais, eu fiz um outro vídeo só sobre indução. Sugiro que você dê uma olhada antes de continuar vendo esse. Então, por simplicidade, recursão, né? Uma função é recursiva se ela chama a si mesma. Só que a gente tem que olhar para isso como uma técnica muito mais poderosa, tá? Não é só algo que a gente vai ficar chamando a própria função dentro dela mesma. Então, a ideia, de fato, é reduzir uma instância do problema para algo de tamanho menor, mas tem que ser uma redução, né? Eu tenho que criar uma instância menor cuja solução me ajude. Não basta criar uma instância menor, tem que ser algo que me ajude. Então, por exemplo, né? Aquele exemplo clássico que a gente está vendo desde o começo aqui, tá? A busca de um elemento em um vetor. Perceba que, olha, eu quero procurar um elemento no vetor A. Qualquer subvetor aqui é uma instância válida. Pega esse trechinho aqui, da posição 3 até a posição 7. Isso é um vetor, né? Com menos elementos. Ah, então ótimo, eu tenho uma instância menor do meu problema, certo? Verdade? Mas é uma instância que vai me ajudar a encontrar um elemento K nesse vetor A? Não necessariamente, né? Se eu souber que o K não está nesses 5 elementos aqui, eu ainda tenho que saber que ele não está nem no primeiro, nem no segundo elemento, né? Nem no oitavo, nem no nono. Então, essa é a parte complicada da recursão e também da indução, porque a gente precisa perceber isso, sabe? Às vezes é bem simples reduzir para um objeto menor válido. Pegar qualquer pedacinho aqui é um subvetor, e, portanto, uma instância válida para o meu problema. Só que a parte sutil aí é essa instância menor. A solução dela vai me ajudar a resolver o meu problema, certo? A minha ideia aqui, para esse problema, é a seguinte, tá? Então, eu quero resolver esse problema aqui. Resolver, decidir, né? A resposta para a pergunta, x pertence ao vetor A da posição 1 até a posição N? É isso que eu quero resolver, certo? Veja aqui, se eu souber resolver o problema x pertence a A da posição 1 até a posição N menos 1. Se eu souber se a resposta disso é sim ou não. E se eu souber se x é igual ao elemento N ou não, eu consigo combinar essas duas respostas, né? para obter uma informação válida para o meu problema original, certo? Porque, olha, se x é igual a N, beleza, eu já encontrei, respondo a minha pergunta. Se x não é igual a N, e eu sei se ele está em alguma posição entre 1 e N menos 1, está ou não, né? Também sei responder a minha pergunta, certo? E aqui, claramente, o problema diminuiu, porque eu tirei um elemento do vetor. Essa minha abordagem aqui só não vai funcionar quando não tiver elemento para eu tirar do vetor, certo? Ela funciona sempre que eu tenho pelo menos um elemento para remover, né? Para descartar. E ela não vai funcionar sempre. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Eu gosto de projetar esses algoritmos recursivos ou falar de recursão meio que ao contrário, né? Então, olha, eu primeiro estou comentando sobre o que a gente chama de passo, né? Ou o caso não base da coisa. Porque é a parte mais difícil mesmo. Quando a gente está projetando essa parte, que a gente percebe, ops, mas isso aqui vai falhar quando o N for zero, né? Quando eu não tiver elemento para remover. Mas tudo bem, esse caso eu resolvo. Então, é esse caso que vai virar o caso base, tá? Tudo bem, então, que a nossa estratégia só funciona se N é maior ou igual a 1, porque se N for igual a zero, é bem fácil resolver o problema quando eu não tenho nenhum elemento no vetor. A chave que eu estou buscando também não vai estar lá. Então, está aqui a descrição formal daquele algoritmo, certo? Eu tenho o vetor A com N elementos e eu estou procurando por uma chave X. Se eu não tiver elemento nenhum, certamente a chave nossa está lá, então devolvo o menos 1. Se o elemento X for o último elemento, devolve aquela posição que eu estou procurando por ela, né? Se não devolve exatamente o que a busca me devolver quando eu chamar ela recursivamente para N menos 1 elementos, certo? Então, essa é uma abordagem recursiva para o algoritmo de busca que a gente viu lá no começo da disciplina. Uma vez criado um algoritmo para um problema, a primeira coisa que a gente tem que responder é ele funciona? Esse algoritmo está correto? Será que para qualquer N, qualquer vetor que eu passar para ele vai funcionar? Bom, então o que eu preciso mostrar basicamente, né? que para qualquer N, para qualquer vetor que eu passar, ele vai me devolver corretamente ou a posição do elemento, né? Ou vai me devolver menos 1 se o elemento não estiver lá. Vamos observar aqui o que acontece quando a gente faz a chamada para a busca quando tem zero elementos no vetor. Quando tem zero elementos para o vetor, o que acontece? Cai aqui, né? E a busca me devolve menos 1. E ela devolve menos 1? É justamente o que eu espero de algo que vai resolver esse problema para um vetor vazio. X não está em nenhum vetor vazio. Então, a busca com zero elementos funciona. E agora, o que acontece quando a gente faz essa chamada aqui, né? Que é a chamada para N igual a 1? Bom, a gente não cai no caso base. A gente verifica se o elemento A na posição 1 é igual a X. Verifica isso, né? Se for, devolve a posição. Se não, faz a chamada. Aqui vai estar valendo zero, certo? Olha, se o elemento X for igual a posição 1, então aqui a gente devolveu a posição e funcionou. A busca funcionou porque ela encontrou o elemento. Se o elemento X não é igual ao elemento da posição 1, então a gente vai devolver isso, o resultado dessa chamada. Só que a gente acabou de provar aqui que essa chamada funciona. Seja lá qual for o conteúdo de A, essa chamada funciona. Então, combinando isso, né? A gente percebe que essa chamada aqui para a busca com um elemento também funciona. E agora, o que acontece quando a gente faz essa chamada para N igual a 2? De novo, não cai no caso base. Aqui a gente testa se o elemento 2 é igual a X. Se for, já devolve essa posição e acabou. Se não, a gente faz a chamada recursiva para a busca com um elemento. O que a gente acabou de provar aqui que funciona. Então, combinando essas duas coisas, a busca para 2 elementos funciona. E a gente pode fazer isso para 3, para 4, para 5, para 6, e a gente vai perceber que isso funciona. Só que isso não é viável, né? Isso não é possível, humanamente possível, porque eu não sei quem é N. Eu quero que isso valha para qualquer N. Qualquer N que você me passar. Então, eu não vou fazer isso na mão, não. A gente vai ter que fazer uma prova por indução. O que a gente quer provar nesse algoritmo, né? Eu quero provar que a chamada para a busca com um vetor de tamanho N, ela vai devolver menos 1 só se o elemento não estiver no vetor. E ela vai devolver a posição I se um elemento estiver na posição I, certo? É isso exatamente que eu quero provar. E essa frase diretamente prova a corretude do algoritmo, tá? Então, a diferença, tem uma leve diferença aqui, né? Nas provas por indução para algoritmos recursivo, das provas por invariante de laço lá nos algoritmos iterativos, é que basicamente essa prova aqui, na frase que a gente está querendo provar, já está literalmente o que a gente quer provar sobre o algoritmo, né? Nos algoritmos iterativos, a gente sempre tem que encontrar alguma característica daquele laço, e depois a gente ainda precisa amarrar as ideias no final, né? Olha, por causa daquele laço funcionar daquele jeito, eu consigo terminar bem esse algoritmo. Aqui sai um pouquinho mais direto, em geral. Bom, mas então a gente quer provar isso para qualquer N, né? Querer provar uma frase para qualquer N positivo é justamente o que a indução ajuda a gente a fazer, tá? Então, é bem o tipo de prova que a indução faz, tá? O que a gente vai fazer sempre? Vou provar P de zero ou P de alguma coisa, né? De algum valor pequeno que eu saiba resolver na mão. Em geral, esse valor é o mesmo do caso base do seu algoritmo, literalmente o caso base do seu algoritmo. E aí, para provar o valor que eu quero, né? O N que eu quero, primeiro eu vou assumir que Pk vale para qualquer K menor do que N, e maior do que o cara do caso base. E aí eu uso essas informações para provar o que eu realmente quero, que é, que vale para aquele N. Então, aqui veja, no nosso caso base, N igual a zero, certo? O que o algoritmo faz com N igual a zero? A gente sempre vai ter que ligar, estar comentando sobre o que o algoritmo faz e o que a gente quer provar, tá? Então, por um lado, quando é N igual a zero, o que o algoritmo faz? Ele devolve menos um, né? Está bem claro ali que ele vai devolver menos um. E o que eu esperava que fosse retornado para essa instância onde é N igual a zero? Eu esperava menos um, porque nada existe no vetor vazio. Então, a frase P de zero vale, no caso base vale, certo? Agora, então, vamos considerar que a gente tem um N aí, que é maior do que zero, certo? Porque se fosse zero, eu já saberia responder. E eu vou supor que P de K vale. O que significa? Eu coloquei P de K aqui para não escrever esse negócio todo, né? Para não ficar poluído. Mas o que eu estou dizendo? Qualquer chamada para o meu algoritmo com vetores de tamanho menores do que N, o algoritmo corretamente vai decidir se o X está lá naquele vetor ou não. Ok? Então, sabendo que isso vale, eu preciso mostrar que a chamada atual funciona, certo? Então, eu estou na chamada atual com o meu N ali, é um valor que é maior do que zero. Sendo maior do que zero, eu sei que ele não vai entrar ali no caso base, né? Eu sei que a primeira coisa que o algoritmo vai fazer é testar o X contra o valor que está na posição N, certo? Então, quando o algoritmo recebe um N maior que zero, ele verifica se X é igual àquele valor da enésima posição. Se forem iguais, o algoritmo vai devolver N. E então, ele encontrou o elemento e devolveu o índice onde aquele elemento estava. Então, ele agiu de forma esperada no caso em que o X era igual ao N, né? A posição N, aliás. Então, a frase P de N vale, nesse caso, em que o X é igual ao que está na posição N. Agora, se o X não está na posição N, então o que o algoritmo faz é uma chamada recursiva. Ele retorna exatamente o que aquela chamada recursiva vai retornar, certo? Ele devolve o mesmo que aquela chamada. Só que essa chamada, veja, ela é sobre um valor menor do que N. N menos 1. Então, vale isso aqui, ó. Vale a hipótese, né? Vale que aquela chamada recursiva funciona. Então, a gente precisa sempre conseguir garantir que a coisa foi reduzida, né? Que a instância realmente teve o tamanho reduzido. Aqui é bem óbvio, porque eu tinha N e virou N menos 1. Claro que reduziu, tá? Tem alguns lugares que não vai ser tão óbvio, a gente precisa tomar um cuidadinho maior, mas eu vou dar exemplos, tá bom? Bom, então, por hipótese, essa chamada recursiva aqui funcionou. Quer dizer, eu sei decidir corretamente se X pertence àquele subvetor da posição 1 até a posição N menos 1. Isso, somado ao que eu já sabia, que era o fato de que X não está na posição N, me garante que eu sei a resposta para o problema original, que é responder se X pertence à posição 1 até N, né? Então, a chamada atual funciona, ok? E agora que eu sei que o algoritmo funciona, eu preciso dizer qual é o tempo de execução, né? O quão bom ele é. Vamos lá, então. Qual é o tempo de execução desse trechinho aqui? Olha, essa linha é só um teste, ela executa em tempo constante. Essa linha aqui também. Essa linha aqui também. Essa linha aqui também. Essa chamada recursiva executa em tempo constante, né? O problema aqui é que quantas chamadas recursivas eu estou fazendo, né? Porque, veja, uma única chamada recursiva é bem rápida. Ela só faz alguns testes ali, retorna alguma coisa e faz uma chamada recursiva, né? O problema é quantas chamadas recursivas eu estou fazendo. Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais fácil quantas chamadas recursivas a gente faz. Porque, veja só, a gente passa o N, né? E aí eu diminuo de uma unidade. No próximo, eu vou diminuir de uma unidade de novo. Vou diminuir de uma unidade de novo. Até que eu vou chegar no caso base, que é a única vez que eu não vou fazer chamada recursiva. Aliás, pode ser que a gente nem chegue no caso base, né? Pode ser que a gente pare de ficar fazendo chamadas recursivas quando a gente encontrar o vetor. Então, o que a gente consegue dizer aqui? Que, no máximo, vão ser feitas as N chamadas recursivas. No máximo. Então, a gente está dando um limite superior para a quantidade de chamadas recursivas. Ou seja, são O de N chamadas recursivas. Cada uma delas levando tempo constante. Que é o tempo que a gente gasta ali dentro, né? Fazendo as coisas da chamada. Então, esse algoritmo leva tempo A de N. Ok? Nem sempre vai ser fácil fazer uma análise de um algoritmo recursivo como eu fiz aqui. Mas também é outro motivo para eu ter dado esse exemplo logo de cara aqui, tá? A gente vai construir outros casos.